Fala galera, mais uma vez aqui galera, hoje sábado de manhã, já dei um tratinho para eles aqui, deixar um abraço aqui para o meu amigo Tiago Júlio, que sempre está nos comentários aí, e para o Luciano lá de Marília, interior de São Paulo também, que mandou um salve, então abraço aí para vocês, muito obrigado por estarem sempre acompanhando os vídeos aqui galera. Dei um tratinho para eles agora há pouco galera, joguei uns pão fatiado, mas menorzinho né, e milho, arroz, arroz eu não dou cozido não galera, eu gosto de estar cru mesmo, mas põe na água para inchar, se não, se colocar óleo faz mal para eles galera, claro que uma vez ou outra também não dá nada, dá cozido mesmo, mas não é bom dar todo dia arroz cozido galera, faz mal, ainda mais para os pequenos. fruta, pão, ração, fruta, pão, ração, milho, vocês podem dar vontade, sem medo, que faz bem para os animais. só o milho não é bom galera, mas também deixar de dar milho também não é bom, o milho é o básico, é como se fosse o arroz e feijão da gente né galera, então o milho tem que ter, aí ração, fruta, alguma outra coisa é suplementação, mas o milho é o básico da criação, então tem que ter. esse galo aqui eu prendi agora galera, ele estava solto ontem, até dormiu para fora, e ontem ele saiu, agora de manhã soltei o amarelão para andar um pouquinho, ele deve estar por aí galera, caçando um lugarzinho para tomar um banho de areia, ah ele já está lá tomando já galera, toda vez que ele sai, ele já vai fazer isso, está aí tomando banho de areia, aqui no Paraná nós falamos banho de areia, não sei aí na região de vocês, mas fazia tempo que ele não saia, ele está se deliciando ali, eu costumo soltar os bichos para isso mesmo galera, para ter um contato com a terra, para não ficar tanto tempo com as pernas travadas, duras na gaiola, o bicho fica até meio triste também galera, é bom soltar, ficar só preso não dá certo não galera, então, é claro que tem muitos lugares aí que não tem como soltar né galera, que não tem espaço, mas eu aqui na minha criação eu crio desse jeito, eu sempre solto um ou outro, quando eu estou aqui, estou abrindo, estou abrindo não, eu parei de deixar galo solto, só esse que dormiu para fora ontem, mas até a boca da noite eu estava aqui observando, porque eu cansei de chegar aqui e ter briga de galo, galo que escapa, briga com o que está solto aí é prejuízo, então, eu só estou soltando quando estou aqui ou para fazer algum cruzamento assim, mas eu observando galera, não deixo mais nenhum galo solto quando eu não estou aqui, porque é fácil de escapar um ou outro, está brigando, então é melhor evitar né galera, vocês podem dar, é igual aqui eu joguei cenoura, vocês podem dar beterraba, cenoura, até abóbora galera, eles beliscam, é muito bom para eles, tudo que vem da terra é ótimo, eles adoram, e não tem perigo nenhum galo, aí está o galo e as polacas, aqui uns dias eu vou soltar ele no quintal para ver se ele está andando melhorzinho, mas tem que ficar esperto com o pato, o pato ele é complicado, toda vez que eu solto um galo, ele vai em cima do galo, seja qual galo que for, ele testa o galo, se o galo baixar a cabeça para ele, ele avança mais ainda, se o galo enfrentar ele, ele sai do galo, ele é malandro o pato, então tem que ficar esperto com ele, aí ele começa a perseguir o bicho, o pato aqui ele está fazendo hora extra né, mas eu vou dar um jeito nele, porque eu não estou querendo mais ter pato aqui não galera, só suja a água dos bichos e começa a incomodar aí, olha lá, tentando fincar a cabeça lá dentro, para sujar a água, olha lá, sujando a água, tanta água que tem para fora, ela quer água lá de dentro, vê se pode uma coisa dessa, e aqui está um encrenqueirinho galera, esse aqui ele é irmão, ele é irmão dos outros ali, mas não se dá bem de jeito nenhum, ele parece com esse aqui galera, muito igual a cor deles, muito igual mesmo, parece até que é o mesmo, só que esse aqui é mais novo, esse aqui é a cria minha, esse aqui é da raça de um amigo, e esse aqui nasceu aqui, e esse aqui não nasceu aqui, mas são quase idênticos aí, aquele ali a diferença é que ele é menor né galera, mas as cores, é um preto meio marrom com azulado, meio parecidão mesmo, tem um paiadinho aqui também, eu já alimentei, só vou dar uma aguinha daqui a pouco, assim que eu encerrar o vídeo, e é sempre bom manter a água no lugar galera, eu tiro a noite, a água é o seguinte galera, não sei, não sei em todo lugar, mas em muitos lugares aí, você deixar a água no lugar, principalmente dos pintinhos mais novos aí, dá um mosquitinho na água, e esse mosquito belisca eles a noite, e dá aquela chamada pelota, a boba viária, ela é transmitida pelo mosquito, não vem de outra coisa, é o mosquito que transmite ela, então, geralmente eu deixo sem água a noite, aqui eu tiro a água, e só coloco no outro dia, porque esses mosquitinhos eles aparecem a noite, isso aí foi uma coisa que eu aprendi, não faz muito tempo não galera, a não ser que você coloque um remédio na água galera, aí o mosquito não vai gostar do remédio, do sabor da água, aí às vezes ele não vai naquela água, mas como a água pura, dependendo a estação do ano, dá mais no verão né galera, que vai chegar, está no verão aí, mas no inverno é difícil dar isso, mas no verão acontece por causa que o mosquito vai na água. já botaram um ovinho aqui mais cedo, já peguei, tem uma franga querendo botar lá no fundo, essa daqui eu não sei se ela está querendo botar ou não, e esperar para ver, esses aqui são todos irmãos galera, não nasceram nenhum aqui, da raça de um amigo, tem esse aqui, ele é um carijó, de cor diferente, e aqui lá um carijó, carijó preto né, os dois que ficou carijó, acho que ela quer botar assim galera, ela está ciscando, e é isso aí meus amigos, vou me despedindo por aqui, grande abraço a todos aí, acompanha o canal, fiquem todos com Deus galera, e até o próximo vídeo. E aí